Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Essas frações têm denominadores diferentes, 6, 8 e 12. Eu vou utilizar aqui o MMC desses denominadores para realizar essa adição de frações. Observando os múltiplos do 6, do 8 e do 12, fica fácil observar que o menor múltiplo comum a 6, 8 e 12 vale 24. E é isso que eu vou escrever bem aqui. Observe, por exemplo, que 24 é igual a 4 vezes 6. Exatamente, o 6 para se transformar em 24 é multiplicado por 4. Eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também. 4 vezes 5 é igual a 20. Aqui está. E a gente pode até dizer que 5 sextos é uma fração equivalente a 20 e 24 avos. Agora, o 8 para se transformar em 24 é multiplicado por 3. 3 vezes 8 é igual a 24. Eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. 3 vezes 7 é igual a 21. Aqui está. E a gente pode dizer que 21 e 24 avos é uma fração equivalente a 7 oitavos. Agora, o 12 para se transformar em 24 é multiplicado por 2. 2 vezes 12 é igual a 24. Eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 11 é igual a 22. Aqui está. E eu posso dizer que 22 e 24 avos é uma fração equivalente a 11 e 12 avos. Pronto! Essa parte acabou. Agora, é só repetir o 24 aqui no denominador e fazer essa continha. 20 mais 21 é 41. 41 mais 22 é igual a 63. Se você precisar, verifique. Observe, porém, que essa fração pode ser simplificada. Tanto o 63 como o 24, ambos são divisíveis por 3. Então, eu vou simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. 24 dividido por 3 é igual a 8. E 63 dividido por 3 é igual a 21. Se você precisar, verifique. Sendo assim, 21 oitavos é o resultado dessa adição de frações. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!